Bozão! O irmão todo mundo quer dançar O irmão me chamou Disse faz o tio tchá-tchá Perguntei o que é isso Ele disse vou te ensinar É uma dança sensual Foi embora e ela pegou Em vida explodiu Estranho se arrumou Uma dessas mina faz o leão Vai pegar e não faz o tchá-tchá O Brasil inteiro vai cantar Contra o Lucas e o Marcelo Eu quero tio Eu quero tchá Eu quero tchá-tchá 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 é essa é a falta de água cê é o rosto 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 a o rosto o rosto Mano né, ela vai ficar mais Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh O que é que você está com? O que é que você está com? O que é que você está? Boa noite, Alex. Boa noite. Can we welcome Mr. Dennis out to the station? É isso aí.